A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca Será que ele volta para abastecer ou não? A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca A outra mansa ele tem, a mansa em branca Se não forar é uma das A4 mais bonitas que eu já vi na minha vida Você não parou por causa disso né? Você não parou, me largou, não fez o passar Não, deixa eu mostrar rapaziada Esse aqui é o Duby estacionando o carro, igualzinho Para no meio da rua da avenida aqui Pelo amor de Deus Cabe dois aleijados e três motos ali É por isso que você deixou ali, para você sair né? Falou Nossa, olha a cor dessa porta velho Meu Deus do céu, pera Meu Deus do céu, pera Mano Mano, na moral Que configuração de GT3 Que cor Ponto Que tudo velho Na moral Principalmente Porra, não tem problema Mano Na moral Que absurdo As vezes eu nem me toco mano De como é bom vir para externo velho Porque Você nunca sabe o que vai chegar Pode chegar uma Porsche Pode chegar uma McLaren Pode chegar do nada Um Rolls Royce Igual esse daqui que chegou E é muito bom mano Vamos continuar Pra가 ž Verão Vai Pera A Adil Pro Pese Quare Então Fiz Esp strongly Rapaziada, eu pedi um favor pra vocês, esse brother me fortalece bastante o conteúdo. Então quem puder ir lá na flow, tá aparecendo aqui o Instagram dele e fala que veio pelo dubbio. Obrigado. O cara da Porsche sim. Você é cego? O que? O Brasil tá fraco de carro, né? Tá, pouca coisa. Tá fraco. Claro, sou muito mais meia BMW. Ou a cadeira de roda. A cadeira de roda é mais caro. Rapaziada, semana passada se não me engano, a gente gravou a Urus Mansuri preta que tem aqui, ela acabou até tendo um pequeno acidente, mas a gente gravou de perto, deu pra ver um pequeno detalhe, mas eu não vou postar, não quero ganhar gente lá disso. Mas hoje veio a outra Mansuri, veio a Mansuri branca e a gente tá no mesmo lugar que gravou a preta. Então, faz um favor pro mundo de rede japonês. Primeiro, sigam o Japão no Instagram, arroba japamaker. Agora vai lá gravar a Mansuri branca, que coisa mais linda. Não ligue nisso, mano. Nossa Senhora. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa. It's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I'm getting tired. I have to move on. I'm getting tired. It's your way back. I'll stop you. I'm getting tired. I'm getting tired. They're so tired. I'm getting tired. I'm getting tired. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai um cheddar mac melt, hein? Maluco folgado. Fica cuidado o dia inteiro, não grava, só sabe comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É mentira, né? Joga no direito deitado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 O BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL